Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos e hoje eu vou falar de um serviço muito comum que eu tenho certeza que você sabe que você pode elaborar e implantar no serviço de alimentação que você atuar que são os POPs, Procedimentos Operacionais Padronizados inclusive nós temos uma série exclusiva aqui no nosso canal se você clicar aqui em cima, você vai poder assistir todos os vídeos dessa série de POPs onde eu tiro dúvidas e esclareço a elaboração e implantação desse documento no serviço de alimentação então fica de olho também na nossa série de POPs, tá? E ainda, para te ajudar ainda mais na elaboração desse documento e realmente fazer ele virar uma realidade dentro do serviço de alimentação aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu curso de POPs onde eu te ensino o passo a passo da elaboração de um POP e também te dou orientações sobre como implantar como realmente fazer com que isso seja uma prática todos os dias dentro do serviço de alimentação, tá? Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do curso de POPs para você conhecer e claro, você vai ter bônus desse curso que são mais de 20 modelos que te ensinam a entender os POPs e realmente colocá-los em prática dentro dos estabelecimentos que você atuar então não tem mais desculpa para você não saber elaborar os POPs clica lá embaixo para você poder conhecer certo? Então, se você tem dúvida, quer saber um pouco sobre os POPs e sobre esses serviços que você pode oferecer para os seus clientes vem comigo nesse vídeo E antes de falar dos POPs, é claro, não se esqueça se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha clica lá no sininho para você ficar atento a todas as novidades do canal toda semana tem vídeo novo aqui na nossa série de serviços para você certo? O POP, como a gente já sabe, é um documento obrigatório exigido pela fiscalização do sanitário então a RDC 216 e outras legislações estaduais ou municipais exigem a elaboração e a implantação dos POPs o que muita gente não sabe é que quando você vai oferecer os POPs para os seus clientes você tem que mostrar para os seus clientes as vantagens os benefícios que essa implantação pode trazer para o estabelecimento como o próprio nome já diz, POP é procedimento operacional padronizado ou seja, é a descrição de uma operação para padronizar essa operação ou seja, para que todas as vezes que essa operação for realizada ela vai ser realizada sempre da mesma maneira independente de quem está executando essa tarefa então, por exemplo, tem um colaborador responsável para executar essa operação e esse colaborador falta ou ele sai de férias ou ela tira licença maternidade e aí nenhum outro colaborador ocupar essa função com a ajuda do POP, ele vai conseguir realizar essa operação da mesma maneira que o colaborador anterior fazia sem perder a qualidade sem ter falhas no processo sem perder a produtividade então, o POPs realmente traz muitas vantagens para o estabelecimento ele ajuda a reduzir, então, as falhas do processo quando eu reduzo falhas em uma operação eu reduzo o retrabalho e eu reduzo perda aí de tempo perda de produtividade eu também reduzo custos porque eu reduzo custos, de repente, com a matéria-prima ou com o produto de limpeza porque o RE é a operação, eu tenho que refazer então, a gente consegue reduzir custos reduzir retrabalho aumentar a produtividade aumentar a lucratividade que estabelecimento que não quer isso? eu acho que todo estabelecimento precisa disso para funcionar bem e ter bons resultados então, na hora de você, né oferecer os POPs para o seu cliente pense nas vantagens isso vai chamar muita atenção dele para ele fechar esse serviço com você então, o POP não existe só para cumprir a legislação para atender a fiscalização sanitária realmente, na prática, ele traz muitos benefícios para o estabelecimento que você atender e se você souber passar isso para o seu cliente de forma que ele entenda que isso é vantajoso para ele as chances de fechamento de negócio são muito maiores certo? eu espero ter te ajudado não se esqueça se inscreva aqui no canal deixe o seu joinha deixe o seu comentário aqui embaixo se você tem uma dúvida sobre os POPs pode deixar aqui embaixo se você quer que eu fale sobre um outro serviço que você acha interessante que o consultor ofereça também deixa aqui embaixo quem sabe no próximo vídeo eu estou falando sobre isso te espero e continue assistindo as nossas outras séries aqui do canal até a próxima tchau 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 tchau